Música Boa noite, um homem foi baleado hoje no estacionamento de um shopping da cidade A suspeita é de que se trate de um assalto O assalto aconteceu no edifício garagem deste shopping center na zona centro-sul da cidade Um dos frequentadores do centro comercial contou como foi a ação Eu parei o meu carro no estacionamento, aí eu saí Quando eu saí, mais ou menos uns 20 metros, eu vi uma discussão de três pessoas Aí quando eu olhei para a mão de uma, eu vi uma arma, tipo uma pistola Aí o que eu fiz? Eu retornei na direção de outro carro Aí foi quando eu me joguei, quando eu me joguei, eu escutei os tiros Aliás, os tiros não, um tiro só Aí fiquei debaixo do carro Aí eu estava com o celular na mão, tentei filmar, não consegui, porque estava muito nervoso Aí eu só fiz umas imagens, quando eu retornei, o homem já estava no chão, já caído De acordo com as testemunhas, um dos assaltantes fugiu num carro que provavelmente é da vítima E outro correu em direção ao estacionamento e desapareceu O andar todo foi isolado Agentes da polícia civil chegaram a assistir no próprio shopping as imagens das câmeras de segurança Mas não deram informações sobre a investigação O hospital 28 de agosto informou que às 12 horas e 50 minutos, um homem deu entrada com um tiro no abdômen Ele foi identificado como Jean Balheiro de Souza, de 49 anos Ele foi encaminhado para o centro cirúrgico E de acordo com o último boletim médico que foi divulgado durante a tarde, o estado dele era grave No hospital, a família não quis gravar a entrevista, mas eles informaram que Jean foi ao shopping usar o banco Porque acreditava que lá estaria mais seguro Há menos de um mês, outro centro comercial da cidade teve uma joalheria assaltada Os ladrões deram tiros para cima, mas ninguém saiu ferido A segurança nos shoppings é questionada pelos frequentadores É muito confiável só em câmeras, né? Eu acho muito injusto com a população Você bota um monte de câmeras e a maioria das vezes elas nem funcionam Que é só para enganar o ladrão mesmo E acaba acontecendo esse tipo de crimes O shopping onde houve o assalto hoje não comentou o crime Em nota apenas confirmou o fato Explicou que socorreu a vítima Que vai continuar prestando assistência à família E que está à disposição da polícia para colaborar com as investigações E mais uma loja do centro de Manaus foi alvo de bandidos na madrugada de hoje De acordo com testemunhas, eles entraram pelo telhado E passaram mais de uma hora dentro do estabelecimento Os acusados entraram por esta janela que dá acesso ao telhado de estabelecimentos vizinhos De acordo com o gerente da loja, que fica na rua Marechal Deodoro Os bandidos aproveitaram a falta de energia no centro da cidade Para entrar sem que as câmeras de segurança gravassem a ação Essa energia só foi retornar às duas da manhã Então provavelmente os ladrões possam ter aproveitado essa situação e ter feito o que fez As imagens feitas por um funcionário mostram que os bandidos tiraram vários produtos das prateleiras e mostruário Levaram tablet, levaram roupas, levaram objeto nosso, como muito dinheiro do caixa Reviraram o escritório todo, também levaram alguns documentos Ainda beberam, comeram, ainda fizeram as suas necessidades físicas na própria loja Os proprietários ainda não sabem mensurar o valor do prejuízo causado pelos assaltantes Mas acreditam que entre mercadorias, dinheiro e equipamentos de escritório Esse valor ultrapasse os 10 mil reais O caso foi registrado no 24º Distrito Integrado de Polícia E até o momento, nenhum suspeito foi preso Um mês depois daquele fim de semana de 37 mortes em Manaus A polícia começa a dar respostas Seis das mortes já tem suspeitos Os mandados de prisão foram pedidos, mas por enquanto Apenas um caso foi desvendado e os envolvidos presos O estudante Joel Tompessoa, de 20 anos, morreu por causa de uma dívida de 50 reais com o tráfico de drogas Segundo as investigações, Jadson Soares atirou no estudante na manhã do dia 18 de julho no bairro Santa Eteuvina Antônio da Silva e um adolescente são acusados de atrair a vítima para a emboscada A vítima vendia droga, assim como eles vendiam droga Em determinado momento estavam numa festa ali no bairro do Manô O caso em que souberam que a vítima estaria lá no Novo Israel Então os três, eu digo três porque são os dois maiores e o irmão do Deco Foram até o local, o menor chamou o menino para o cheiro, como a gente diz na gíria E aí o Deco disparou um tiro na nuca A delegacia de homicídios e uma força-tarefa investigam as 37 mortes registradas entre os dias 17 e 20 do mês passado O fim de semana mais violento de Manaus este ano Além desse caso, a polícia garante já saber quem são os autores de outros seis homicídios ocorridos naquele final de semana E já solicitou à justiça os mandados de prisão Segundo o delegado que está à frente das investigações Pelo menos um terço dos mais de 35 crimes já estão com autores delimitados O que a gente precisa é atribuir responsabilidade, atribuir autoria antes de sair pedindo o mandado de prisão Por isso que nós precisamos ter um trabalho criterioso para que não cometa nenhum tipo de injustiça E a gente tem que investigar com profundidade Além desses casos, a delegacia de homicídios cuida de todos os assassinatos ocorridos na cidade Segundo dados do IML, em 45 dias foram mais de 130 homicídios na capital É muito, né? A mãe do bebê de 4 meses que teria sido jogado no Rio Negro na última sexta-feira Não apareceu para prestar esclarecimentos à polícia hoje, como estava previsto A repórter Lânia Guzmão acompanhou os depoimentos agora à tarde e tem mais informações Três pessoas foram ouvidas hoje A mãe de José da Silva Alves, que confirmou a relação difícil dele com a ex-companheira Ela disse que até hoje não recebeu nenhuma notícia do filho e que não sabe o paradeiro dele Ainda na tarde dessa quarta-feira, foram ouvidos o patrão e um colega de trabalho do pai do bebê Segundo o delegado da especializada em homicídios e sequestros, eles disseram que a mãe esteve no local de trabalho Eles discutiram e depois saíram juntos Mas para a polícia ainda é precipitado afirmar o que realmente houve naquela noite A mãe do bebê que está em Manacapuru deve vir a Manaus para prestar depoimento A polícia quer entender o que realmente aconteceu no meio do rio Já que José, a embarcação e o bebê ainda não foram localizados Lânia Guzmão para o Acrítica na TV E desde a morte da líder comunitária, Dora Priante, o clima de tensão na zona rural de Iranduba só aumentou O medo de represália é grande entre os agricultores Muitos já procuram outro lugar para viver Hoje a polícia fez uma operação de reforço nas comunidades Portelinha e Serra Baixa Na entrada da comunidade Portelinha, uma placa já dá indícios de que aqui existem conflitos relacionados a terras A morte da líder da comunidade, Dora Priante, na semana passada só fez aumentar ainda mais o medo por aqui As pessoas querem ir embora a todo custo Seu Vicente voltou em casa apenas para buscar o resto das coisas Só para os estantes que eu achar um doido que queira comprar, eu já estou vendendo Eu não quero viver aqui não A situação aqui na comunidade Portelinha é essa Ruas vazias, casas abandonadas, portas e janelas trancadas E os moradores com muito medo de falar com a imprensa e com a polícia Por isso, o delegado de Iranduba garante que duas viaturas da polícia militar e duas motos Farão o policiamento ostensivo aqui na comunidade e na Serra Baixa 24 horas por dia Mais de 40 policiais militares e civis participaram da operação e conversaram com os moradores A intenção da Secretaria de Segurança, através das polícias militares, é que a paz volte ao local A comunidade da Portelinha, ela se sinta segura, que a sensação de segurança retorne e que haja de fato a pacificação desse território Os policiais também estiveram na comunidade Serra Baixa Aqui morava Adson Dias, o acusado de mandar matar a líder comunitária Segundo os moradores, a briga entre eles se estendeu por anos Dora era constantemente ameaçada de morte e chegou várias vezes a procurar ajuda na delegacia da cidade Nós tomamos a providência, inclusive há um mês e meio atrás, dois meses mais ou menos Nós deflagramos a operação duas caras, baseada nas denúncias de que o pinguelão tinha arma Ameaçava a comunidade, a operação foi proveitosa, nós apreendemos várias armas de fogo Apreendemos diversas munições, até colete balisco nós pegamos E a comunidade tranquilizou, então esse fato do homicídio da Dora foi um fato atípico que a gente não tinha como prever É, mas quem vive na comunidade continua com medo de que a morte de Dora não seja a última A gente também não sabe o que acontece com qualquer um, pode ser a vez com o parente da gente A gente está até com medo de andar para aquela área dali, que ninguém não sabe também, é revolta dos pessoal Um incêndio destruiu mais de 8 mil hectares de floresta no Parque Nacional Campos Amazônicos, no sul do estado A vegetação passou 5 dias pegando fogo Sobre o assunto vamos conversar ao vivo com a repórter Thea Morel Boa noite Thea, por que o Ibama demorou tanto tempo para conseguir apagar as chamas? Boa noite Amanda, bem, como você mesmo disse, foram 5 dias para que eles pudessem controlar as chamas Principalmente porque perto dessa área não existia nenhum tipo de rio E aí essa é uma área bastante isolada, é uma área que fica na unidade de conservação, no Parque Nacional Campos Amazônicos Mas também pega um pedaço da terra indígena Tenharim Marmelos Essa área que foi atingida por esse incêndio tem entre 8 mil e 10 mil hectares É uma área considerável se a gente for levar em consideração o tamanho dela Mas em relação à reserva indígena, em relação à unidade de conservação Esse incêndio atingiu pouco menos de 2%, no caso 1,56% da terra indígena E apenas 0,67% da unidade de conservação Então assim, ainda tem bastante área preservada lá independente do incêndio 5 dias para controlar esse incêndio, foram precisos pelo menos 30 brigadistas Eles também tiveram que utilizar um helicóptero E as equipes do Amazonas tiveram que contar também com as equipes do estado de Rondônia Para conseguir controlar as chamas A principal causa, ou pelo menos a causa mais provável É que esse incêndio tenha sido provocado por um raio Porque a área é bastante isolada, está bastante seca E o raio, a faísca, deve ter causado o incêndio Lembrando que em agosto de 2011 A terra indígena também já passou por um incêndio parecido Só que naquela ocasião, 20 mil hectares foram queimados E foi um incêndio criminoso provocado por um invasor Amanda Obrigada, Tia, pelas informações Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com vocês sobre outros assuntos E o Acrítica na TV mostrou ontem a reclamação de passageiros e motoristas Sobre o estreitamento da faixa azul na Avenida Humberto Caldeiraro Filho A mais nova a contar com um corredor único para o transporte coletivo Hoje, os repórteres Tarcísio Éden e Rômulo de Castro Voltaram ao local para medir a largura da faixa E também foram às avenidas Constantinuneri e Mário Ipiranga Onde já existiu o serviço E você vai saber agora qual o resultado dessa nossa visita Avenida Humberto Caldeiraro Filho Adrianópolis, centro-sul de Manaus Depois da reclamação de pedestres e motoristas Voltamos ao mesmo ponto da reportagem Exibida na TV Acrítica para tirar a dúvida Será que a faixa azul tem o tamanho adequado para a circulação de ônibus? Dois metros e trinta centímetros Mas qual seria esse espaço ideal? O professor Daufan, especialista em trânsito e transporte público Tem a resposta Segundo ele, o Código Nacional de Trânsito é bem claro Tem que obedecer a largura mínima de 3,25 metros Essa faixa aqui, da Humberto Caldeiraro Ela está quase um metro abaixo A menos do que deveria ser Repetimos o teste na Mário Ipiranga A faixa por aqui também está longe do estabelecido pelo CTB Dois metros e noventa e oito centímetros Dois e noventa e oito Olha a conta Três metros Dois e noventa e oito Diferença até aqui em uma única avenida Exatamente Quer dizer, não se sabe o parâmetro que foi utilizado para essa diferenciação de largura De faixa azul No mesmo trecho, na mesma avenida Então isso está fora do padrão mínimo E não é só o especialista que percebeu algo fora dos padrões ideais Para o motorista de ônibus, passar pela faixa azul se tornou um desafio Isso porque a largura de um ônibus varia de dois metros e quarenta centímetros A dois metros e sessenta centímetros Então imagina agora você ter de passar numa faixa mais estreita que o próprio veículo A gente anda muito próximo à calçada e muito Para não encostar na calçada, fica muito próximo aos carros laterais É a escada bater, levar retrovisor, quebrar retrovisor e causar algum acidente com o pedestre também Não tem acostamento algum aqui, não tem nem meio fio, não tem nada E a irregularidade é muito grande O ônibus não tem como andar numa irregularidade dessa Na avenida Constantino Neri, a primeira a receber a implantação do projeto A situação para o motorista parece um pouco mais tranquila Ainda assim, os três metros e dezenove centímetros de largura não obedecem o que diz a lei E mesmo depois de constatarmos as diferenças de largura das faixas O Manaus Trans não reconhece a irregularidade Alguns locais sofrem estreitamento, mas nós procuramos manter no mínimo três metros de largura A faixa azul O ônibus tem em média dois e sessenta de largura de pneu, de face de pneu a face de pneu Então ele se encaixa muito bem numa faixa de três metros de largura É, ao que tudo indica, o Código Nacional de Trânsito não foi obedecido Para a implantação da faixa azul nas avenidas principais de Manaus As irregularidades são muitas Além da faixa ser mais estreita que a permitida O especialista em transporte aponta outro problema A qualidade do asfalto Esses desníveis da extrema direita da faixa Eles ocorrem em função do peso dos veículos Essa faixa aqui sempre foi para veículos pesados E isso teria que ser trabalhado com material especial Deve ser da mesma qualidade que o demais concreto asfalto Também questionamos o diretor de engenharia do Manaus Trans sobre esse assunto Ele afirma que não vê problema com a qualidade do asfalto nas vias onde já existe a faixa azul O asfalto de Manaus, ele desde 2013 que ele vem sendo colocado com uma qualidade bem melhor do que já era sendo colocado antigamente O trabalho que já foi feito, que já foi gasto, o dinheiro público, está errado Então alguém tem que tomar uma posição, o Ministério Público, alguém, um órgão competente para tal coisa, né? Porque o dinheiro público já foi gasto Aqui no Manaus Trans, órgão parceiro da SMTU na implantação do projeto na capital E responsável pela pintura da linha azul que delimita a faixa exclusiva A informação mais confortável que nos foi repassada é que os erros, caso realmente existam, serão reparados O que estiver dando problema com certeza vai ser revisto e vai ser consertado E com certeza a gente vai cobrar então que seja consertado isso E o que deveria ser uma solução vem causando problemas para os moradores da comunidade São Francisco No Tarumã, Zona Oeste de Manaus Eles dizem que a obra da avenida que vai ligar o bairro ao Distrito Industrial Está comprometendo a estrutura das casas A ponte de ferro do Exército facilita o trânsito na principal via do bairro Tarumã Na zona oeste E foi colocada depois que a ponte permanente desabou A obra de recuperação da ponte começou em janeiro E além de recuperar a laje A CEINF está realizando o trabalho de terraplanagem Para ampliar a via E retirou algumas famílias daqui que foram indenizadas Só que as casas que permaneceram Agora estão sendo prejudicadas com o serviço A rachadura na casa da dona Cláudia Chega a dois centímetros E essa não é a única É só caminhar pela cozinha E os quartos Para ver a gravidade do problema Inclusive um dia eu cheguei em casa O meu filho pegou e falou que estava deitado no sofá de televisão Quando a máquina estava furando lá Tirando não sei o que E começou a dizer que tremia aqui dentro de casa Aí então eu tenho certeza que foi devido a essa ponte aí Que está ficando assim aqui Na casa de seu Kleber A situação é ainda pior Até o banheiro já foi interditado por causa das rachaduras Ele conta que chegou a procurar a CEINFRA Procurei Foi lá no centro de desapropriação do Prozamim Junto com a CEINFRA e a assistente social Disse que era para mim falar com o engenheiro O engenheiro veio aqui Fez todo o relatório Só que ele não retornou aqui Não deu nenhuma posição para a gente Que a gente deseja uma resposta Para saber se eles vão Indenizar isso daqui Ou se eles vão mandar fazer Uma outra estrutura da nossa casa Além da casa da Cláudia e do Kleber Outras cinco residências estão nessa situação Nas ruas seis e sete da comunidade São Francisco Que fica ao lado da obra Na rua o problema é mais visível E afeta todos os moradores daqui Depois que começaram essa obra aí embaixo Começou a rachar aí, né? Abriu um buracão aqui Se não tivesse dado jeito Acho que já tinha na caída essa casa aí Tá muito feio E olha em nota A Secretaria de Estado de Infraestrutura Informou que embora a maioria dos imóveis Do entorno da obra Deva ser desapropriada Determinou que seja feito um estudo Para mensurar a extensão do problema Afim de tomar as providências necessárias E hoje o Pleno do Tribunal Regional Eleitoral Adiou mais uma vez O julgamento da cassação do mandato Do governador José Melo Foi feito mais um pedido de vista do processo Sobre o assunto vamos voltar a falar Com a repórter Téa Morel Téa já tá virando rotina, né? Por que foi adiado mais uma vez esse processo? É verdade Esse já é o terceiro adiamento Desde que esse processo entrou na pauta Do TRE, Amanda Bem, e agora Só deve aí em setembro Acontecer realmente esse julgamento Dessa vez quem pediu vista do processo Foi o juiz Marco Antônio da Costa Ele alegou Como quase todos Que não tinha conhecimento suficiente Para dar o voto dele Vamos agora relembrar um pouco do caso Que está causando essa polêmica toda no TRE Pedido a cassação do governador O pedido de cassação de José Melo foi feito pela Procuradoria do Tribunal Regional Eleitoral Dois meses antes das eleições de 2010 De acordo com a ação O governador, que era candidato à reeleição E o vice dele, Henrique Oliveira Cometeram abuso de poder político Isso porque, segundo a Procuradoria Segundo a Procuradoria, houve um aparelhamento da PM para favorecer a candidatura de Melo e do policial Platini Soares Que disputou uma vaga a deputado estadual e liderou um movimento grevista em maio do ano passado Além disso, Melo teria oferecido vários benefícios para a corporação Os procuradores também tiveram acesso a uma gravação de uma reunião de oficiais Que convocava os policiais a trabalharem em prol da reeleição Na época do pedido de cassação, também foi solicitado o afastamento do comandante-geral da PM Eliesio Almeida e do subcomandante Haroldo Ribeiro Pois é, o relator desse processo é o juiz Afimar Cabo Verde Filho Bem, quando ele votou, o voto dele foi justamente pedindo a cassação do governador José Melo E também do vice dele, Henrique Oliveira E também o pagamento de uma multa de 106 mil reais por cada um deles Mas sabe um outro problema que existe aí nesse julgamento, Amanda? É que o relator está terminando o bienio dele Os juízes são eleitos para passar dois anos ali fazendo parte do colegiado do TRE E o bienio do juiz Afimar, que é o renator desse processo, acaba justamente amanhã Mesmo assim, o advogado do governador não acredita em mais adiamentos O voto do relator está proferido, não é? Quem substituir o relator não pode proferir novo voto Então não consigo ver por que o fim do bienio do doutor Afimar Cabo Verde vai nos ajudar Volto com você, Amanda Muito obrigada até pelas informações Daqui a pouquinho a gente volta a conversar E agora a gente vai voltar a falar do trânsito na cidade Vamos ver imagens? Agora sim a gente tem imagens aí da avenida Efigênio Salles Ali próximo ao cruzamento com Humberto Calderaro O movimento é grande, principalmente para quem vai pegar a Djalma Batista Ou se desloca em direção ao Dom Pedro Nestas imagens a gente mostra a mesma via que neste trecho já ganhou o nome de Darcir Vargas Bem no cruzamento com a Djalma Olha aí a situação Congestionamento na altura do Amazonas Shopping Então é bom evitar esse caminho Os artesãos da Praça Tenreiro Aranha, no centro da cidade, já foram retirados do local Hoje a Prefeitura começa o processo de retirada das barracas Vamos voltar a conversar ao vivo com a repórter Thea Morel Thea, onde essas barracas vão ser montadas? Bem Amanda, essa retirada das barracas aqui da Praça Tenreiro Aranha Já começa a partir das 8 horas da noite Quem vai falar direitinho para onde essas barracas vão ser levadas É o secretário especial do centro, o Glauco Francesco Até porque alguns artesãos vão ser levados para uns lugares e outros para outros Secretário, quantos artesãos a gente tem aqui e por que existe essa diferença? É, isso foi várias opções que foram discutidas junto com a categoria E eles optaram pela Ponta Negra, que é um provisório E aqui na Floriano Então vão ser 20 na Ponta Negra e mais os 25 aqui na Floriano Peixoto Mas existem também alguns que são indígenas, não é? Sim, eles também optaram por realocação aqui na galeria, aliás, no provisório aqui da Floriano Peixoto também Agora, secretário, a gente vai ter a retirada dessas barracas São barracas que são bem diferentes dos camelôs E como é que vai ficar realmente esse projeto da Praça Tenreiro Aranha, né? Como é que vocês pretendem que fique? Bom, ela resgata toda a década de 20, que é historicamente o estudo que foi feito a partir dessa data Então todo projeto de requalificação do centro, ele passa pela questão da restauração Por isso a possibilidade deles ficarem na praça, permanecerem na praça, ela não existe em função disso Em questão do projeto A gente está fazendo um projeto interligando todos os projetos que tem aqui no centro A da Alberto Vale, em torno do Mercado do Lisboa, Matriz e a Terreiro Aranha Bem, e o pavilhão universal, né? Que é uma das principais construções que está aqui Também vai ser restaurado, só que ele vai aqui pra frente, pro outro lado, pra praça da Alberto Vale Amanda Obrigada, Téia, uma boa noite pra você E o incêndio atingiu agora há pouco uma área na Avenida das Torres O fogo foi próximo ao coroado na Zona Leste Policiais que passavam pelo local acionaram o corpo de bombeiros e isolaram a área As chamas atingiram apenas a vegetação ressecada Os bombeiros ainda não sabem as causas do incêndio que já foi controlado E a principal causa de morte de mulheres no Amazonas, acredite, é o câncer de colo uterino Eu digo acredite porque esse é um tipo de câncer que tem grandes possibilidades de cura Mas infelizmente, por causa da demora no diagnóstico, ele se torna fatal Pra dar mais celeridade na descoberta e também agilizar o tratamento Médicos da rede pública começaram a participar de um treinamento Desenvolvido pelo Instituto Nacional do Câncer Depois de três anos sem fazer o preventivo, dona Kátia resolveu procurar um médico Comecei a sentir que minha barriga estava crescendo E vim aqui no hospital e a médica disse que a primeira coisa que eu deveria fazer Ter feito era o preventivo É, e o exame preventivo é o único jeito de diagnosticar o câncer de colo de útero A doença atinge principalmente as mulheres que já passaram dos 30 anos De todo o país, o Amazonas é o estado com maior incidência de câncer de colo uterino E apesar da evolução da doença ser lenta e ter cura Muitas mulheres ainda morrem antes de serem diagnosticadas As estatísticas preocupam Aqui no norte, a cada 100 mil mulheres, 55 morrem por causa da doença Não era para a mulher morrer de câncer de colo do útero Porque a evolução de uma lesão no colo do útero até chegar ao câncer Na forma que não tem mais tratamento e a mulher morre por essa forma Tem uma evolução de mais de 10 anos Para tentar reverter esse quadro, o Amazonas agora faz parte de um projeto desenvolvido pelo INCA O Instituto Nacional de Câncer É um treinamento para ginecologistas que atendem na rede pública do Amazonas Aqui, eles vão se capacitar para fazer a prevenção e o diagnóstico da paciente Assim que ela apresentar a lesão no colo uterino Antes mesmo de desenvolver o câncer E os médicos também vão entender melhor como é feito todo o processo de tratamento O fluxograma do INCA, às vezes, a gente tem uma dificuldade A gente não consegue que essa paciente chegue em tempo para um atendimento ainda como lesão precursora Vai melhorar muito porque a gente vai compartilhar esse atendimento, o diagnóstico dessas lesões Com os demais médicos das unidades de referência e das unidades básicas de saúde Tanto do Estado quanto da Prefeitura Ginecologia está há mais de 20 anos Para a Cláudia, é uma oportunidade de aprender ainda mais e ajudar a diminuir as mortes aqui no Estado Com isso, nós vamos falar todos a mesma linguagem sempre Os especialistas da área vão estar sempre compartilhando os laudos com o mesmo padrão Diagnosticando precocemente e tratando as pacientes antes delas terem câncer Que é a nossa finalidade A ideia do treinamento é aumentar em cinco vezes a capacidade de atendimento e diagnóstico E é bom mesmo, porque a estimativa do INCA não é nada animadora O Instituto prevê que 630 novos casos sejam registrados no Estado Desses, 80% estariam aqui na capital Diante de dados tão alarmantes, Dona Gisele não descuida E todo ano, ela faz o preventivo Medida de segurança, né? Prevenção mesmo Não abre mão do exame? Não, questão de saúde É isso aí, lá está certíssimo, temos que seguir o exemplo E falta pouco tempo para as provas do ENEM e para outros concursos Onde o aluno disputa uma vaga na universidade Tensão e nervosismo acabam tomando conta dos candidatos Que tentam estudar em ritmo acelerado Para aprender o que ainda não memorizaram Nesta fase, uma aula diferente pode ajudar a baixar o estresse E ainda fazer com que o aprendizado seja mais rápido Há seis anos, esse professor dá aulas Mas por aqui, uma vez por semana O ritmo é bem diferente dos dias tradicionais Hoje, tem axé A letra da música foi modificada Tem informações sobre botânica Mas a animação é como se eles estivessem num show Normalmente eu pesquiso, né? Vou pesquisando, vou procurando ver o que os alunos têm de dificuldade Verifico o conteúdo que realmente, dependendo dele, ele pode ser bem difícil Como no caso de botânica que nós estamos trabalhando hoje Ele é um assunto bem complicado Então são muitos detalhes A gente tem que procurar músicas adequadas àquelas condições E assim, nesse ritmo, a aula do professor divertido vai ficando bem concorrida A minha matéria favorita, no caso, é a biologia Eu tiro como exemplo essas músicas Ficam na minha cabeça e me ajudam, inclusive, a aprender mais Ela ajuda bastante Principalmente no Enem, que cai muito E na UEA E, sinceramente, eu acho que a gente aprende mais com a música Do que o próprio conteúdo teórico Na zona leste da cidade, os alunos também têm uma forma diferente de aprender O professor primeiro discute o tema em sala E depois exibe um filme ou documentário sobre o assunto E é assim que, do livro de história, a Revolução Francesa se transforma em espetáculo Essa é a turma do oitavo ano Os 35 alunos se dividiram em cinco equipes E cada uma encenou uma peça sobre o tema Maria Antonieta, Luiz XVI e vários outros personagens Que foram importantes na Revolução Francesa Só vieram parar aqui, na sala de aula dessa escola pública Graças a um projeto desse professor O professor deu tudo certo com três meses do projeto Como é que o senhor avalia isso? Já vejo resultados na fala dos alunos Os alunos já falando bem da Revolução Entendendo o que foi a Revolução Francesa E os resultados dela, inclusive no Brasil Então, isso para mim é um resultado ótimo E o mais importante A disciplina de história nunca foi tão marcante na vida deles Eu creio que eu aprendi muito mais Porque assim a gente interage mais A gente entra no personagem A gente sente o que o personagem sentiu A gente vive um pouco do que eles passavam naquela época Tipo, como o clero vivia Como a nobreza vivia Como o povo era tratado Vai, ataque! Olha só que aula bacana E agora eu tenho uma boa dica Para quem mora na zona centro-sul e quer praticar esporte É só ir até o Parque dos Bilhares O local virou uma academia ao ar livre E lá muita gente aproveita também Para começar novas amizades Do patins à caminhada Do futebol ao tênis de mesa Todo mundo sabe que a prática de atividades físicas e esportivas Fazem bem para a saúde Agora se puder ser ao ar livre e de graça Fica ainda melhor Aqui no Parque dos Bilhares é assim Cada um escolhe o que quer fazer e se exercitar Raimundo Santos, de 50 anos, está aqui quase todos os dias Eu sempre fui adepto da atividade física Se mexe caminhada E como eu tenho a oportunidade de morar aqui e não tão longe Aí eu vou fazer uma hora de caminhada Uns 20 minutos no exercício aí Isso é muito salutar para a minha vida Com Dona Maria não é diferente Aquelas pessoas que puderam participar É muito importante O exercício físico é muito importante E assim no ar livre é bem melhor Aquela famosa caminhada também é muito comum por aqui A gente vem aqui, tem uns guardas aí tudo Precisa de segurança, confusão, nada Ninguém rouba ninguém Então é muito bom, gratificante Fazer atividade física também pode lhe render boas amizades É o caso dessa turma que se conheceu aqui E começou a jogar tênis de mesa Eu comecei a brincar aqui Foi final do ano passado Acho que novembro E desde aí o grupo vem aumentando O nível vem aumentando Tem pessoas novas sempre chegando Olhando, vendo Então está bem legal o grupo agora aqui Quem quiser brincar é só chegar E se apresentar A prática do esporte não é tão fácil como parece Eu fui tentar jogar e digamos que joguei mais a bolinha na rede do que na mesa Mas o que vai é tentar, né? E pôr o corpo em movimento É isso aí, não pode faltar disposição E o Acrítico na TV fica por aqui Veja a seguir o seriado Todo Mundo Odeia o Cris E logo em seguida tem as emoções da novela Os Dez Mandamentos Uma excelente noite pra você Música 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 Música